Mãe, mãe, para, eu tô me machucando, ai! Desculpa, eu tava distraindo. Muito bom, muito bom. Mas eu não falei que você tá esquisita hoje? Ó, senão já tô fechando. Tchau. Vai, Alain. Tchau! Tchau! My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile with my heart Your lips are laughable Unfold Hum, o cheirinho? Camarone. Um camarão? Uhum. Que guloso, que ridículo! Ah, tá muito bom, Luciana, me desculpa. Um camarão ou que é tomate? Nem sei mais o que eu quero agora. Dá um tomate. O camarão tá muito bom. Ah, tá um tomate? Olha isso aqui. Tá aqui. Hum! 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 Só faltando você fazer aviãozinho, como a minha mãe fazia. Hum! 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 Eu não tenho como fugir dela, pelo menos por um tempo. Vai! Só pra você sair na rua, você ver as pessoas, sabe? Aproveitar o dia. Aproveitar o quê, Miguel? Ei! Você tá só conversando, não tão discutindo, tá? Eu não faço nada sem antes conversar com a mãe da Renata. Eu quero que ela tire a sorte pra mim nas cartas do tarô. Não esquece isso, vai. Eu não vou esquecer, Miguel. Quero que ela venha aqui. Tá, tudo bem. É... Então você me promete uma coisa? Amanhã, você sai pra passear. Sai pra passear meia hora que seja. Pode ser. De carro. Tá bom, de carro. Tá, mas a gente faz um trato. Pode ser? Um trato? Ai. Você experimenta só um pouquinho. Essa cadeira de rodas que tá aqui do lado, no quarto da sua mãe. Ela... Ela é provisória, Lu. Ela é feia, horrorosa, eu sei. Horrorosa. Mas é só pra você sentar, sentir como é que é, entendeu? Você fica 10, 15 minutos nela e pronto. Aí depois você sai pra passear com o motorista, no carro. Pode ser? Chantagem. É. Chantagem. Tá combinado? Tô confiando em você. Eu não disse que tá combinado. Ai, meu Deus do céu. Tá ou não tá? Tá. Eu vou te contar. Eu vou fazer agora um aviãozinho que nem a sua mãe. Jato, como é que ela fazia? Ah, coragem. Ah, beijo, vem fazer. Fazer um bimotor. Um bimotor. Como é um bimotor? É assim, ó. Não, um jato. Um helicóptero. Não, um jato, coragem, pelo amor de Deus. Jato, não, vai te machucar, olha assim. Vamos lá, um helicóptero. Olha o porto, olha o porto. Grande ele todo, a lagoa, vai. Um, dois e... Isso. Cadeira, Luciana. Luciana, cadeira. Só um minuticinho, que agora eu vou te chegar um pouquinho. Ai, não tô vendo nada. Pra trás, trava a cadeira. Tá aqui, tá travada. Ótimo. Ai, tu péssimo, tem que sentar mais pra trás, não sei, tu... Não tem problema, calma, só um minutinho, volta aqui pra mim. Tô falando que não ia dar certo, essa cadeira é feia, é péssima essa cadeira. Calma. Tô aqui, tá tudo certo, olha pra mim. E aí, meu amor? Nossa, eu nunca me senti tão sentada assim. Gente, há quanto tempo eu vou ter que ficar aqui, hein? Calma, calma, respira. 20 minutos no máximo. Marca pra mim, Vitória. Quero que você tente respirar aqui, ó, pela barriga, tá? Então, vê se é assim. Isso. Eu posso mexer pelo menos o que me sobrou, os ombros, o pescoço, porque todo mundo acha que eu não mexo. Você pode mexer tudo o que você já conquistou. Pescoço, o ombro, quanto mais você mexer, melhor. Viu? Entendi. Pra mexer sempre. Isso. Deixa eu ficar sozinha, deixa eu ver. Deixa. Tira-se, sai, sai. Sai, sai. Vai ao morado que ela tá hoje. Mãe, você tá aí, mãe? Vem aqui, Nami. Vem aqui pra eu ver você, vem. Quer sair pra um passeio hoje? Ai. Jura, minha filha linda. Claro que eu quero. Você não tem uma reunião com o doutor Calil? Eu tenho, mas e daí? Seu pai vai tá lá, Miguel e Jorge também. Eu quero ficar com você. Depois eles me passam tudo que conversaram com o médico. Que bom. Vai ser meu primeiro passeio depois do acidente. Eu quero que você esteja do meu lado. Tudo que eu quero é estar perto de você. E aí, cara? Cadê o gringo? Por que você quer saber? O carinha pra te deixar solto assim na Nath tem que tá muito segura, hein? Tá levando fé. Ele não tem ciúme, não? Olha aqui, eu já disse que eu não sou casada nem com ele, nem com ninguém. Eu só moro na casa dele, entendeu? Como qualquer pessoa poderia morar. E eu pago a minha hospedagem com o meu trabalho. Eu moro lá com a minha filha, sacou? A nossa filha. Que seja, Lucas. Que seja, saco. Pera aí, pera aí. E a história não é essa não que eu sei. A cidade inteira sabe, você não enrola não que é um ponto pra quebrar. Você me conhece. O gringo se amarra em você, quer até casar. Fofoca, isso é fofoca. Não é não que eu sei como é que você faz pra prender os caras? Eu não sou isso que você tá pensando. É muito pior. Olha aqui, eu quero o meu dinheiro. Se você não me arrumar, eu sei como tirar do gringo. E não põe em banca, não. Eu também quero os meus direitos de pai. Tá bom, eu vou ver o que eu consigo arrumar pra você, tá? Mas não pode ser agora. Tem que ser depois das festas, entende? Não no comecinho do ano. Eu vou dar um jeito. Você sabe que se eu quiser eu consigo, né? Eu vou dar meu jeito. Olá, não. Já te avisei. Se você der ao fora, eu te acho em qualquer lugar, você curta a minha filha. Será que dá pra você parar de bancar, o bom pai? Você é um canalha desgraçado que me abandonou quando soube que eu tava aqui. grávida, você nunca deu um nada pra menina. Nem registrar a garota, você registrou. Sabe como é que tá lá na cestão de nascimento dela? Pai desconhecido. É isso que você é pra ela. Nada. Zero. E é isso que você vai continuar dizendo a sua vida inteira. Sabe por quê? Porque é melhor não ter um pai, do que ter um pai como você. Não vem dar uma de santinha, não, que eu sei que você saiu com todo mundo aí antes de se enrolar com esse gringo, otário. Eu saí com quem eu quis, boca. Ninguém tem nada a ver com isso. Você é uma mulher livre. Aposto que ainda vai dar o doco da barriga no gringo. Não faz nada com gringo, não, tá? O cara é bom sujeito pra caramba. Ele não faz mal a ninguém. Então arranca essa grana dele. Se ele é bom sujeito, ele vai dar. Todo mundo sabe que ele cai de quarto por você. Dora! Dora! Vamos dançar, gringo. Uma vez eu já vim pego. Eu já vim embora. Vai lá, vai lá, vai lá. Você vambora. Esse lugar aqui tá mal frequentado pra caramba. Fica esperta. Se não, bata um papo com o gringo e fala quem você é de verdade. Gostosa. Grosso. Onde é a Dora, hein? Qual é a tua, cara? Conversar, traçar, tomar uma coicinha. O que você acha? Eu acho um saco e eu tô acompanhada, sai. Você viu a Dora, hein, Bet? Você mandou. Dorita. Desculpa. Odei você. Não. Pela tua cara, estou vendo que você não se divertiu muito, né? Acho que eu não tô mais achando graça em nada, sabe? Eu tô ficando velha. Mas, pelo amor de Deus, Dorita, você é uma adolescente maravilhosa. Ah, tá bom, Maradona. A quase adolescente tá ali, ó, no quarto dormindo. Outro dia me perguntaram se vocês duas não eram irmãs. Ah, tá. Eu acredito em você. Você tem que dizer que nós somos irmãs, sim, e que eu sou a mais nova. Ai, 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 Dorita. Boa noite. Ai, Dorita. Você se acaba com Maradona. Boa noite. Boa noite. Mãe, eu já não tô boa, não, né? Acordei, Maradona, já acordei, eu tô desastrada mesmo. Ai, meu filho. É meu, é meu. Tava sonhando com meu pai. Hã? É, tava sonhando que ele passava aqui pra levar a gente pra passear. Garota, tu tá comendo demais antes de dormir? Não, por quê? Tá tendo muito pesadelo. Bora, bora, vira, vira, pô. Ai, amor. Tá bom assim? Aham. Que delícia. Lembra? Ah, piolinho, piolinho, piolinho. Piolinho, piolinho, piolinho. Ai, minha, minha tia. Posso ligar a água? Posso. Então, lá vai, tá? Aham. Que gostoso, mãe. É? Sabe o que que me disseram? Ah. Que quando a gente tá debaixo d'água, a gente fica bem perto do nosso anjo da guarda. Então, aproveita que você tá debaixo d'água, aproveita esse momento, conversa com seu anjinho. Sabe o que que você vai pedir pra ele? Sabedoria, Luciana. E eu tenho certeza que ele vai te iluminar, que ele vai te dar muita força. Você sabe que todo dia eu converso com o meu anjo da guarda. E todo dia, eu tenho pedido muito por você. Sabe o que eu vou pedir a ele? Inspiração. Inspiração pra poder viver. Viver apesar de tudo. Quem sabe eu não resgato um pouco dessa felicidade, mãe. É isso aí, minha querida. Meu amor lindo. A gente tem sempre que esperar por dias melhores. Dias melhores virão. A gente tem que fazer um carinho, mãe. Mãe, mãe. Mãe, mãe. Vem cá, eu posso aproveitar e te fazer um pedido? Olha que ninguém recusa o pedido de ninguém em noite de Natal, hein? É, muito menos o seu, né, Miguel? Que tá com crédito alto aqui em casa. Tá vendo? Qual é o pedido? Lu, eu quero que você pare de pensar em tudo que você perdeu. Que você comece a pensar em tudo que você ganhou. E no que você ainda vai ganhar, Luciana. Eu não ganhei nada, Miguel. Como assim, Luciana? Você tá viva. Você podia ter morrido naquele acidente. Podia ter deixado a gente pra sempre. Você ganhou a chance de viver de novo, Luciana. Isso é maravilhoso. Minha filha, o Miguel tem toda razão, viu? É assim que você tem que sentir. É assim que você tem que pensar. Você é tão especial pra todos nós aqui, que te amamos tanto. Depois vocês não querem que eu chore, né, gente? Aí, coragem. Será que eu posso, pelo menos, sei lá, ter um champanhe pra poder brindar com vocês em grande estilo? Posso? Olha, como seu médico particular, eu te liberto, tá? Tá liberado. E como amigo, eu volto amanhã pra te dar o teu presente. Tá? Tá lá em casa. Não pensa que eu esqueci, não. Bom, então vamos brindar? Ótimo. Passe pra sua avó, pro seu pai, pra sua irmã, Luciana, Nisse, Vitória, Miguel. Ah, obrigada. E ali fica pro anjinho da guarda. Não, pra Isabel. Ah, Isabel! Ah, Isabel, desculpa. Não esqueça pra Isabel. É, não, não digo nada mais. Ah, foi sem querer. Pode explicar. Então, um brinde? Um brinde à vida, à minha família, que eu tanto amo, e ao Miguel, é claro. Sem ele, eu não sei o que seria de mim. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Marcos, você tem certeza que este rapaz não é o namorado da sua filha? Não, não, não. O namorado é o outro. O irmão. Mamãe, mamãe, você não deixa escapar nada. Que isso, que coisa. E olha, cuidado com essa bebida, tá? Não tô dirigindo, posso beber o quanto eu quiser. Olha, que isso. Feliz Natal. Feliz Natal.